Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho com um vídeo que eu nunca fiz antes do canal, vídeo de comprinha Eu nunca me senti muito confortável de fazer vídeo de comprinha com o canal, eu acho que é um pouquinho de ostentação, sabe? E também eu nunca curti muito assistir, então por isso que eu nunca fiz nenhum vídeo aqui Mas, eu acho que é um negócio que vocês curtem assistir, né? Porque toda vez que eu entro nas minhas redes sociais, vocês estão lá me pedindo pra fazer vídeo de comprinha Pra mostrar onde eu comprei e tal coisa, o que eu tô usando na pele, o que eu tô usando no cabelo Então eu trouxe esse vídeo aqui pro canal, me deixem saber se vocês gostam Eu não sou muito expert nesse vídeo, então pode ser que fique um pouco bagunçado, eu vou mostrar um pouquinho de tudo E espero que, sei lá, espero que eu... Eu não sei o que eu espero Espero que, sei lá, não fique meio, sei lá, arrogante Eu não sei, eu acho que gera essa coisa assim nas pessoas de mostrar o que ela tem, sabe? Eu não curto muito, mas é porque vocês querem ver Então me deixem saber se esse vídeo, tipo, é uma coisa que vocês querem ver no canal mesmo Se for, eu continuo fazendo, senão eu não faço mais, tá bom? Porque eu só quero filmar aqui coisa que vocês querem ver Então eu tô filmando porque vocês querem ver, tá bom? Nada que eu vou mostrar aqui nesse vídeo é publicidade ou é recebida, é tudo comprinha minha mesmo E vamos lá, espero que vocês gostem E aí quando eu vou começar a gravar, abre a porta da esperança Bom, vou começar falando de maquiagem então Então eu vou mostrar aqui pra vocês dois dos meus corretivos preferidos e fazer a comparação pra vocês Tô aqui com o Bare Skin da Bare Minerals e o Ultra HD da Make Up For Ever Os dois eles são muito parecidos em questão textura Então tanto o Bare Minerals quanto o da Make Up For Ever são bem hidratantes Só que eu comprei esse primeiro, fiquei apaixonada, fiquei louca Ele tem serum na composição, então ele tem uma tecnologia mais elevada, né? Ele trata a pele, condiciona a pele, hidrata a pele É um corretivo extremamente hidratante e com uma boa cobertura E aí esses dias de tanto ouvir falar, eu quis testar esse da Make Up For Ever Ultra HD Gente, meu Deus do céu Eu nunca testei um corretivo tão bom na minha vida Ele é muito parecido na textura com o Bare Minerals, que eu já tava louca, apaixonada Só que ele tem mais cobertura, a cobertura dele é maior A espalhabilidade dele é incrível, você coloca um pingo e já rende assim, ó Em toda essa área da olheira, então eu tô muito, muito apaixonada por ele O corretivo ele precisa ser hidratante, né? Depois a gente vem instalando ele Mas ele precisa ter uma hidratação extra, principalmente nessa área, que é a área mais fina da nossa pele Então esses dois são incríveis Tô apaixonada e recomendo pra vocês Falando sobre textura de pele, vou indicar pra vocês esse serum também da Estelora Vou confessar que eu demorei um tempo pra investir nesse serum Eu ouvia muito falar sobre ele Eu assisti muitos reviews falando muito bem dele Só que ele é salgado, mano 10 dólares nesse potinho, mas ele vale cada centavo Ele é incrível, gente A textura dele, eu nunca vi nenhum serum e olha que eu sou a doida do serum Assim, eu acho que faz toda a diferença na pele, long term Tipo, long term Usando por mais tempo você vai ver mais resultado, né? Comecei a usar ele, mas eu senti que durante o tempo, quanto mais eu ia usando Mais eu ia vendo os benefícios dele Ele, assim, é um dos segredos da minha pele E assim, uma das poucas coisas, daqui a boke Ele deixa a textura da minha pele incrível Deixa a maquiagem, por mais que seja o full coverage, né? Uma cobertura alta, ele deixa a pele super natural E ele tem uma tecnologia que é pore minimizer, né? Ele minimiza a aparência dos poros É extremamente hidratante, né? Mesmo que a sua pele seja oleosa, isso não te impede de hidratar o seu rosto Pelo contrário, toda e qualquer pele ela precisa de uma hidratação, tá? Fora que se você é ligada em cheiro, cheiro... Aquele cheirinho de erva, de coisa natural É maravilhoso, gente Às vezes, principalmente no verão agora, que a pele tá mais oleosa, né? Eu tenho a pele seca, de normal a seca Mas no verão sempre vem aquela oleosidade que a gente não tem, né? Então, às vezes, eu nem uso o hidratante Eu só faço o serum, o primer E venho com a base depois E vem sendo o meu melhor investimento pra pele dos últimos tempos Eu uso anti-age, uso muitos produtos pra pele, né? Eu já até mostrei aqui no canal Mas esse foi a revelação Tô no segundo potinho Próximo produto de maquiagem é esse gloss da MAC Que eu comprei esses dias E eu tô assim, louca Todos os batons que eu uso, eu só uso com ele Porque ele dá um efeito incrível Uma galera perguntando se eu tinha colocado pra gente ir meio que na boca Porque a boca tá desse tamanho E é o efeito do gloss, gente É uma edição limitada também da MAC É o James Cagliardos Spring Summer É uma edição limitada, então não vai ficar muito tempo Mas a MAC tem vários glosses lá Inclusive a Margin, minha amiga, veio aqui em casa Ela viu ele e falou assim Gente, eu nunca conheci ninguém Que envia dinheiro num gloss da MAC Porque as pessoas têm essa mentalidade Tipo assim, pra que eu vou comprar um gloss da MAC, né? Sendo que tem gloss de um dólar aí Que é a mesma coisa, o mesmo brilho Mas não, a diferença é que eu posso passar ele de manhã Sem brincadeira, eu passo ele de manhã E à noite ele ainda tá no mesmo lugar E o brilho com o mesmo gloss, gente Diferente daqueles gloss a 25 de março Você passa o gloss e quando você vai ver Dois horas depois o gloss já tá aqui, ó Já escorreu tudo E obviamente que isso não acontece com ele Então assim, fica tudo no lugar Com a mesma intensidade de brilho Assim, dá aquele glow E eu posso usar com qualquer batom, né? Eu tô usando ele com vários batons E ele dá aquele glow, dá aquele diferencial Então eu achei um super investimento Por mais que seja um gloss da MAC Que não é algo muito barato Ele dá esse diferencial E deixa tudo no lugar, que é o mais importante, né? Durabilidade A diferença de alguns produtos mais caros, né? A durabilidade E é isso que ele me proporciona E por isso que eu achei legal o investimento Então, estou em love Vamos falar de cabelo agora Eu tô aqui com dois produtos da Kerastase Esse aqui vocês já conhecem Eu já falei pra vocês várias vezes Que é um serum Então você usa após lavar o seu cabelo Quando você vai fazer uma chapinha Fazer uma escova E aí eu tava indo pro Brasil a última vez E parei no aeroporto E a moça me sugeriu Esse aqui, Kerastase Discipline Que tem a mesma função De proteger o seu cabelo Depois que você lava o seu cabelo Que é aplicar instrumento de calor E eu quis testar Porque o meu tinha acabado esse aqui Ele é mais barato Ele protege 180 graus Esse aqui protege 220 E, gente, não tem comparação Tô mostrando porque é da mesma linha Ai! Filho da puta! Não faça isso! Quis mostrar porque é da mesma marca Esse aqui é um pouquinho mais baratinho Mas não protege o tanto que esse protege Esse aqui da linha Resistance Eu posso usar quando meu cabelo tá seco Sei lá, preciso fazer a minha franja Preciso retocar a minha franja E quero proteger ela Então eu posso usar ele seco Eu passo e não empraça, né? Não acumula produto no cabelo Não fica emprastado Já esse aqui eu só posso usar quando tá molhado Então assim, não é um produto novo aqui no canal Mas que eu não abro mão Ele vale cada centavo Ele hidrata muito Além dele proteger Ele dá o brilho E é um produto mais versátil Que me permite usar Mesmo quando o meu cabelo tá seco Caso eu precise retocar a minha chapinha Então vale cada centavo De todos os antitérmicos que eu já usei Ele com certeza é o melhor Ainda falando de cabelo Eu venho com a minha Tanger Teaser Vocês me perguntam demais Toda vez que eu apareço nos vídeos Escovando meu cabelo Vocês perguntam que escovinha é essa E é a Tanger Teaser, né? É... Tanger Teaser é uma marca Já tem várias réplicas dela Mas a Tanger Teaser é oficial, né? Eu não sei nem explicar a diferença dessa escova Porque eu já tô tão acostumada com ela Já faz uns dois anos que eu uso Eu já até falei algumas vezes Inclusive no canal Mas não tem nem comparação De você escovar o seu cabelo Com essa escova E escovar com uma escova tradicional O fio do nosso cabelo É algo extremamente sensível, né? Não e sim, né? Porque ele aguenta altas temperaturas Mas ele quebra muito fácil Se o nosso cabelo tá molhado Ele tem tendência a quebrar mais Se o nosso cabelo tá frágil Ele tem tendência a quebrar mais Mas tanta gente escovando o cabelo Como se fosse uma trilha de cavalo, né? Então a importância de cuidar do seu cabelo Na hora que você tá escovando Principalmente cabelos que sofrem com química Cabelos descoloridos, né? Eles são mais frágeis Então eles precisam de mais cuidado Então investir numa escova faz toda a diferença Principalmente cabelo que embaraça bastante Cabelo com química Cabelo descolorido Tingido Ele tem a tendência a embaraçar mais Então tenha cuidado na hora de escovar o seu cabelo Invista numa escova boa Acho que eu paguei 30 dólares nela Uma coisa muito caro, né? Mas deve ser uns 100 reais no Brasil Mas quanto tempo você vai ter essa escova? Pro resto da sua vida Então vale o investimento, né? E ainda falando de cabelo Eu vou falar de um negócio que vocês estão doidos Desde que eu mostrei aqui no canal Que é a minha máquina de bob Eu nem sei como chamar isso É máquina, se é... O que que é? Eu sei que é um bob que esquenta E que faz milagre no cabelo Hoje eu não tô usando Por isso que o meu cabelo tá mais murcho Mas vocês já viram Eu já mostrei aqui no canal pra vocês Que quando eu uso O cabelo fica desse tamanho Fica aquela coisa nos 60 Assim, com a coisa minha tira Eu conheci esses bobs Através da minha sogra e da minha cunhada Ela já usa uns, sei lá Uns 10 anos Ela tem esse cabelo E eu não sei porquê Tanto interessada em cabelo Nunca me atrevi a testar E quando eu fui testar Gente do céu O que são esses bobs? Então você... Já carreguei Então basicamente você é só colocar ele na tomada Ele esquenta Não esquenta tipo 180 graus Igual uma chapinha Acho que esquenta uns 90 De 90 a 100 graus Ou seja, agride menos o cabelo Pega o bob e começa a enrolar no seu cabelo E deixa o bob agindo por 20 minutos Aí quando você solta o cabelo Você solta a deusa que existe dentro de você Porque fica incrível O meu, muita gente vem me perguntando a marca Então a marca é a Hamilton Eu andei dando uma pesquisada Acho que vocês encontram na Amazon Pode ser que vocês não encontram dessa marca Mas tem vários lá É super comum que na Austrália Várias mulheres usam Mas no Brasil realmente eu nunca vi Então acho que você vai encontrar nesses mercados Mercado Livre, Amazon Mas assim, vale a pena gente É muito bom, fica maravilhoso o efeito Porque aquela coisa de Diva dos anos 60 Diva dos anos 60 usava bob, né? Então vai ficar mais ou menos aquele efeito Só que como ele é quente Ele ajuda a segurar mais Então assim, não vivo mais sem Hoje eu não estou O meu cabelo é meio xoxo Esse cabelo aqui é de chapinha Dormida Mas fica incrível quando eu uso Vocês já viram, né? Fica incrível E melhor investimento da vida Não Não Falando de perfume agora Vocês querem saber meu cheiro Eu já mostrei ele algumas vezes aqui no canal Mas é o melhor perfume da vida Narciso Rodrigues Baby, can you describe this smell? Sexy Sexy Fala de roupa Que se vocês perguntam muda minhas roupas Então eu vou mostrar pra vocês Umas comprinhas que eu fiz ultimamente Não sou muito de comprar roupa, gente Eu sou uma pessoa bem econômica Mas meu marido vai no shopping Comprar um terno de quase mil dólares Né, querido? Vamos acabar com o Google Boss A thousand dollars Não, não, não Ah, eu falei Quer saber, querido? Você quer saber? Eu não sou obrigada Fui lá no shopping, né, Fê? Acabei com o cartão de crédito daí Eu vim usar as compras Fazia tempo também Que eu não fazia compra De roupa Então eu comprei Umas coisinhas Vou mostrar pra vocês Gente, eu tô numa fase Que eu vou fazer 30, né? Então eu tô nessa transição de roupa também Eu tô chegando nos 30 Tô mudando meu gosto Assim, eu tô ficando um pouco mais clássica Uma coisa mais séria Não sei explicar Só sei que a ideia Se tá refletindo no meu guarda-roupa Então, assim, eu era uma pessoa, por exemplo Que não gostava de Zara Eu ia na Zara e não encontrava nada Fui lá na Zara Comprei quase a hora inteira Brincadeira, gente Eu gostava aqui pra vocês Que eu comprei Primeira blusinha que eu comprei Foi essa aqui de babadinho Olha que coisa mais linda, gente Ela é toda cheia de babado Ela tem essa manguinha de princesa Amei essa blusa Comprei outra camisa também Da Zara também Ela tá meio amassada Como vocês podem ver Mas ela é de seda Olha que camisa rica Você não precisa colocar mais nada Coloca ela, sai na rua Tô rica Essa aqui ela é grande Mas assim, ela é extra small Então é o modelo dela mesmo Grandão, compridão Eu nem usei ainda, gente Foi 49 dólares E essa aqui foi 59 dólares Essas coisas aqui eu comprei Não faz muito tempo Então provavelmente vocês Conseguem encontrar ainda na loja Comprei essa rosinha também Vocês tão vendo que eu tô curtindo Esse estilo, né? Dessas camisas mais com babadinho e tal Linda também da Zara É muito princesa, né? Essas camisas E ela tem essa gola alta Que eu acho super elegante Essa... opa Essa parte de trás dela Essa parte da frente dela E essa é a de trás Tem uma leve abertura aqui Ela não é transparente Dá pra usar com um sutiã branco Mas não dá nem pra ver E é linda também Eu paguei 49 dólares também E essa aqui eu não encontrei Extra small Então ela é small Que é pequeno, né? Size pequeno Ainda na Zara eu comprei Essa calça rosê Tava louca atrás de uma calça rosê Tava procurando em tudo quanto é lugar Pra fazer um look monocromático, né? Porque eu tenho várias blusinhas Nesse tom aqui, rosinha E eu queria muito uma calça rosê Procurei, procurei Achava a calça rosê Achava Só que o meu problema É que não tinha a bolsa atrás Quem já é gentil aqui do meu canal Conhece meus problemas Sabe que eu tenho uma marca de furuco da buta Então eu não posso usar roupa clara Eu não posso usar calça clara Que não tenha bolsa Senão eu mostro no meu furo lá do furuco Então enfim Achei a minha calça rosê A minha calça nude rosê Na Zara também Gente, ela veste muito, 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 muito bem Aliás, todos os jeans da Zara Eles vestem incrivelmente bem Assim, não teve um jeans Que eu não comprei na Zara Que eu não provei Que não ficou, assim, com aquele caimento perfeito Fica a dica Se você quer um jeans bom E eu nem acho que é muito caro Esse aqui Eu paguei 40 dólares Esse jeans, gente Não é caro Você vai pagar, sei lá, uns 80 no Brasil É muito barato Assim, por um jeans Eu acho super barato Eu engordei bastante, né? Mas eu ainda continuo Teimando que eu sou extra small Então Esse aqui é o número 36 Eu comprei o número 36 Eu tenho um problema, gente Quando eu engordo Eu só engordo em dois lugares Quer dizer Depende, né? Mas quando eu engordo Os dois primeiros lugares que eu vejo É quadril Meu quadril fica desse tamanho E rosto Rosto quadril é o que mais engorda É um perrãozinho aqui pra subir Mas subiu E comprei essa outra também Da Zara Linda, linda Esse jeans mais claro Com esse rasgo aqui no joelho E a barra sem fazer Ela tem o mesmo caimento Ela é uma cintura alta Fica ainda abaixo do umbigo Que eu não gosto Eu prefiro calça cintura alta Acima do umbigo Mas ela é alta Segura as coisas lá Que tá tentando sair pra fora Outra coisa que eu comprei na Zara Falei que eu comprei a Zara inteira Gente, na hora que eu bati o olho nisso aqui Mano Olha essa jaqueta, gente Olha que maravilhosa Ela é muito quentinha Veste muito bem Fica assim certinho no corpo A minha é extra small também E eu paguei Foi super barato Porque vocês não estão ligadas No peso dessa jaqueta Ela é muito, muito quente Não é uma jaquetinha assim Só pra falar que tá frio Eu vou colocar a jaqueta Ela é quente mesmo E eu paguei 119 dólares nela Eu achei muito barato Pela qualidade dela E eu fiquei tão louca nela Que a pessoa não se contenta Não se segura Eu comprei uma igualzinha Azul bebê, gente É igualzinha Olha que linda A rosa Eu gostei da rosa Mas quando eu vi essa azul bebê Eu falei Meu Deus do céu Meu Deus do céu Elas são muito lindas, gente Vale muito, muito a pena Eu acho, assim Posso me decepcionar Mas de sentir Assim, a qualidade Eu vou usar Muito, muito do inverno Eu tenho pouquíssimas jaquetas Então por isso que eu já fiz O investimento do inverno Que aqui faz bem frio E tô apaixonada, gente Vou falar desse top aqui Que todo mundo ficou doido Nas redes sociais Quando eu postei a foto Todo mundo pensou Que era um macacão, na verdade E ele é um top Olha que coisa mais linda Ele é da marca Bardot Não sei onde tem Eu sei que tem aqui na Austrália E todo mundo pensou Que era um macacão Mas não, na verdade É uma calça pantalona Eles são de dois panos diferentes A calça é uma seda E o bode é camurça Então são dois materiais diferentes E que casam muito bem Essa calça Ela é pantalona Ela é bem largona É cintura alta E fica bem apertada na cintura Então assim Mesmo que vocês não encontrem É uma dica pra vocês de look E uma super combinação Então tá acabando, gente Se não acabar Meu marido acaba com aquela cara Eu comprei esse pijama Não parece um pijama, né? Parece uma camisa Mas eu comprei na loja de pijama Mano, tem coisa mais chique? Esse pijama é uma coisa Que você só vê naqueles filmes De gente chique, né? A mulher acorda depois de uma noite romântica com o cara Tá lá cozinhando ovos mexidos de manhã Como se nada tivesse acontecido Parece que já acorda maquiada Falei, quero ser chique assim também Só faltou os ovos mexidos de manhã O meu greio já tem Marido ainda não viu Mas a gente mostra primeiro o pijama Depois a gente mostra a conta bancária Aí fica a dica aí pra você Amiga que quer dar uma de chique Faz os ovos mexidos Vai lá, compra uma camisa qualquer de seda E fala que é pijama Porque de talência aqui que é pijama E comprei uma botinha Comprei um sapato Gente, eu sou viciada em sapatos Eu tenho 10 pares de sapato É muito Eu tenho pouquíssimo sapato Tanto que eu uso a mesma sandália E todos os looks Tinha até gente reclamando Renata, compra outra sandália Minha filha Você só usa a mesma sandália Gente, eu só uso a mesma sandália Eu amo bolsa Mas eu não sou muito viciada em sapato Mas eu estava louca Atrás de uma botinha dessa Que está super em alta Todo mundo está usando Só que eu tenho as canelas finas, mano Aí ficava tudo sambando Minha canela aqui, ó Eu achava horrível Até que estava andando no shopping E me deparei com essa coisa mais linda Ela fica grudadinha, ó Grudadinha E ela não fica sambando a minha canela Porque ela fica bem apertadinha É como se fosse uma meia Amei o material Não sei que material é esse Com certeza eu vou usar demais no inverno Ela tem um salto bem grandão Eu não sou muito de usar salto alto grandão também Meus saltos são bem baixinhos, assim Pra vir ser confortável Do que ficar com o pé lá doendo Mas eu me atrevi Comprei essa com salto bem comprido agora Até que esse vestidinho que eu estou aqui hoje Vai ficar lindo Acho que eu vou usar o Janus Comprei ela na Windsor's Me Foi R$190 Gente, foram esses meus últimos investimentos Espero que vocês tenham gostado Me deixem saber se vocês gostam desse tipo de vídeo Ou sei lá, não sei Espero que vocês tenham gostado Então se você gostou Clica no gostei Se inscreve no canal Deixa mais sugestões de vídeos aqui pra mim E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo Tchau